Olá, aqui é o professor Fernando Leonidi com o terceiro vídeo da nossa playlist. A playlist tem como objetivo pegar o que foi planejado no Figma e transformar ele em HTML, CSS e JavaScript. O tema escolhido é o filme do Dr. Estrange, o segundo filme. É uma landing page para esse filme. Então, como uma landing page, são elementos simples, mas que vão levar a gente a treinar alguns conceitos interessantes de HTML, CSS e um pouco de JavaScript. Então, como qualquer landing page, temos aqui o ícone, uma descrição com título do filme, no nosso caso, uma descrição do filme, um botão de ação que vai levar o usuário para onde a gente quer. E aqui o menuzinho, né? Home, personagem, galeria e vídeo, tudo com over aqui por trás. Além disso, também temos aqui os ícones que levam para redes sociais. O site também está totalmente responsivo, então se a gente vier inspecionar aqui e a gente diminuir, a gente percebe que ele está responsivo. Se a gente coloca na parte de mobile ou na parte celular, ele está totalmente aqui removendo algumas áreas e ajustando os textos e os títulos, né? E assim como o menu hambúrguer também, está totalmente funcionando. Aqui a gente vai usar um pouquinho de JavaScript. Fora isso, logo na entrada da página eu coloquei uma animaçãozinha só para a gente treinar, né? Ou ver uma animação pela primeira vez, quem nunca viu, no CSS. Então, quando eu clico aqui em atualizar, ele vem como se fosse um zoom. Então é isso, pessoal. Então vamos para o código. Bom, aqui no VS Code, o que a gente vai fazer? Aqui do lado direito, do lado direito aqui, para quem não está enxergando, esse lado aqui, temos aqui um ícone para fazer os arquivos, outro ícone para fazer pastas, tá? Para aparecer e desaparecer esse menu aqui inteiro, a gente clica nesse ícone aqui. Então, praticamente a gente vai usar isso, esse ícone aqui, para poder aumentar a minha área ou não. Esse ícone aqui para criar arquivos e esse ícone aqui para criar pastas, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um arquivo, o famoso index.html. E aqui no HTML, já vamos fazer nosso emit criar para a gente automaticamente. Apertando exclamação, vai ver esse emit aqui. E o emit ele cria já uma estrutura básica. Deixa eu diminuir aqui, é um ET de mais um zoom. Então, com tudo que é padrão aí em qualquer página HTML. A gente vai mudar só a linguagem aqui para PT.BR. E o título aqui para Dr.Strange, né? Beleza. Isso é o básico que tem que fazer. O que a gente vai fazer? Vamos lá no Figma, ver e pensar aqui como que estão as coisas, né? Então, vamos ampliar somente aqui na nossa página. O que a gente pode pensar? Ou como que a gente deve pensar, na verdade, né? Ou como que eu penso, né? Então é assim. Eu penso em caixas. Então aqui nós temos uma caixa, uma primeira caixa aqui, gigante. Que é o nosso body. E dentro dessa caixa eu vou colocar os outros elementos. Então vamos pensar primeiro nessa caixa. O que tem dentro dessa caixa? Dentro dessa caixa eu tenho uma imagem que está com uma sombra ali pela metade, mais ou menos. Então é isso que a gente vai fazer primeiro. Então vamos pensar nessa caixa body e nessa imagem. Então ele precisa de uma imagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no... Estamos no home, né? E vamos procurar o background. Aqui o background é a imagem. Do lado aqui, direito, vou dar um zoom aqui para vocês enxergar. Aqui do lado direito, nós temos aqui exportar. Esse ícone aqui, exportar. Quando você clica aqui, você abre essas possibilidades. E aqui você abre a possibilidade de aumentar o tamanho da imagem. E tipo de imagem aqui. Temos aqui png, que eu escolhi, mas tem jpg, pdf, svg, entre outros aí. E aqui também é interessante esse cara aqui, que é onde a gente clica para poder visualizar como vai ficar. Porque talvez sem querer você clicou, em vez da imagem, clicou em outro container da imagem. Ele vai vir com tudo que a imagem tiver. Então a gente vai exportar. Exportar a gente vai levar lá para a pasta do nosso projeto. No meu caso está em uma pasta chamada YouTube. E aqui eu vou criar uma nova pasta chamada img. E dentro dela eu vou jogar o meu background. Uma vez salvo, se a gente voltar aqui, para ver esse code, a gente vê aqui do lado direito, temos aqui uma imagem. Se a gente clicar na imagem, a gente consegue ver aqui o background aqui. Então, beleza. Então, estamos configurando o body. O body é uma estrutura básica, né? É uma estrutura que é necessária para o HTML funcionar. Mesmo que você não coloque o body no arquivo HTML, ele automaticamente coloca esse body. Então, vamos configurar esse body. Se a gente abrir agora no live server, estou usando essa extensão chamada live server, é bom vocês usarem. Ele está em branco, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai colocar já os CSS. Então, a gente vai criar uma pasta. É bom a gente também se acostumar a criar pastas para organizar as coisas. Então, eu vou criar uma outra pasta chamada CSS. E dentro dela, eu vou criar alguns arquivos. Então, dentro dela, eu vou criar um arquivo reset.css, que vai ser responsável por dar algumas configurações para o meu navegador, que padronize tudo, né? Existem resets melhores ou mais elaborados na internet, mas a gente vai usar um básico, né? Que é margem 0 e padding 0. E box sizing border box, que é para a gente não precisar se preocupar com o padding e a largura dos objetos. E daqui a pouco, a gente vai colocar mais itens aqui. Outro arquivo que a gente vai criar aqui dentro do CSS, vai ser o style, né? Style.css. Esse vai ser responsável por tudo aí. Então, vamos linkar eles aqui no HTML. Então, voltando no HTML. Vou falar, ó. Pega um arquivo CSS. Ponto barra, que está na pasta CSS, chamado reset. E pega mais um, que está também no CSS, só que ele se chama style. Então, pega esses dois. Show de bola. Então, por que é necessário isso? Por causa do background que a gente vai colocar no body. O background a gente vai colocar no body através do próprio HTML, tá? Ah, aliás, através do próprio CSS. Então, o reset já está feito, então vamos no style aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar aqui que a gente pega o body, né? Então, pega o body. E coloca a imagem no fundo, tá? Mas antes de colocar a imagem no fundo, é bem interessante a gente saber ou lembrar que o body tem um display block como padrão. Isso a gente não precisa colocar. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ocupar toda a largura da página, mas não a altura. Então, a altura é bom a gente sempre colocar. Então, vamos já colocar a altura sem VH. E vou usar sem VH, que é uma unidade que fala que é tudo que é visível na horizontal. Na horizontal não, na vertical. Então, tudo que é visível na altura, na verdade, nesse H de height, né? Não é de horizontal, tá? Então, beleza. E aí, vamos colocar o background. Background color. Não, background color, não. Background image. E a gente vai colocar aqui o url ponto barra img. E o meu img não tá aqui, tá? Não sei por que ele não pegou. img. Background.png. E vamos ver. Voltar pra nossa página aqui e ver se ele... Pegou. Não pegou. O que acontece? Aqui, como o meu CSS tá dentro de uma pasta, primeiro eu tenho que sair da pasta pra entrar na pasta img. Então, pra sair da pasta, é dois pontos. Por isso que não deu erro aqui. Por isso que não pegou. Então, ponto, ponto, barra. Ó. Agora se viu a pasta img e o meu background aqui. Então, vamos lá. Salvou. E vamos ver agora nossa página. Tá aqui. Beleza. Aí tá repetindo aqui e tudo mais. A gente vai arrumar isso aí. Porém, o que a gente tem que prestar atenção aqui é que ele tem um degradê aqui. Esse degradê é complicado de fazer os dois ao mesmo tempo. Eu poderia criar uma imagem e depois colocar a imagem por cima, né? Aliás, uma div com um degradê e por baixo a imagem. Vai dar muito trabalho. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar tudo usando uma função chamada linear gradiente. Tá? Então, primeiro a gente vai fazer o degradê e depois a gente vai colocar a imagem. Então, vamos voltar aqui no nosso CSS. Deixa eu tirar essa barra aqui do lado. Então, em vez de usar background image, a gente vai usar só background. E vamos chamar uma função chamada linear gradiente. Se você procurar na internet, também tem um monte de sites que tem calculadoras de gradiente, né? Ou que eles fazem o gradiente para a gente. Mas a gente vai fazer aqui isso bem simples, ó. Ele funciona bem simples. Por exemplo, vamos colocar um preto, que é o que a gente usa lá, né? Ó, 0, 0, 0. E vou falar que eu quero também um vermelho. Só para a gente enxergar, ó. É que é FF, F, 0, 0, 0. Usando só três dígitos, né? E olha o efeito que dá na minha página isso aí. Então, tá vendo? De preto para vermelho. E eu posso colocar, ó. Posso falar assim, não. O preto eu quero que ele vá até 60% da minha tela. Ó. E, ou então, eu posso girar isso. Eu posso falar, não. Eu quero que ele seja... Eu vou colocar antes isso. Um... 30... Opa. Aqui dentro do parênteses, né? 30 graus. Vírgula. E as cores ali. Vamos ver como que ficou. Salvar. Aqui, ó. Então, eu posso manipular do jeito que eu quiser. E, inclusive, eu vou diminuir um pouco mais o zoom. Posso colar outras cores, né? Por exemplo, 0, F, F. Esqueci do sustenido aqui, ó. Do hash, né? Aí, ó. Três cores. E eu posso falar que esse aqui eu quero... Sei lá. 30% da tela. Acho que acabou esmagando o... O coitado ali, né? Mas é isso. Então, a gente pode... A 30% não, né? Eu errei aqui. A 90% da tela. 90% aqui, ó. Partindo 90%. E assim a gente pode ir misturando. Bom, vamos pegar as cores que estão na tela lá do Figma, né? Se a gente olhar no Figma, o Figma, ele tem um background sombra. Então, a pessoa usou um container transparente para fazer isso. Se a gente clicar aqui, a gente pode ver que tem só cores... Só o preto com uma certa transparência. 85%. Aqui, 0% de transparência. Então, está mais transparente. E aqui está totalmente... Aqui, 100% de... Visível, né? Na verdade, é o contrário que eu estou falando. 85% de visível. E aqui, 0% de visível. Então, vamos fazer algo parecido aqui, tá? Primeiro, não é 35 graus, né? São 90 graus para ficar totalmente na horizontal, ó. Na horizontal. E a gente vai brincar também com as transparentes. Aqui a gente vai deixar assim mesmo. E aqui a gente vai colocar outro preto, ó. E aqui, vamos colocar 3 também, como estava lá. Talvez a gente precise de mais de 3, né? A gente vai colocar na imagem, depois a gente vai perceber, ó. Tá 3. Degradei de 0 para 0 para 0. Então, dá na mesma. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um pouquinho de transparência. Quando a gente usa o hexadecimal para cores, só com 3 dígitos, o quarto dígito é transparência, o canal alfa. Então, vou colocar aqui a letra E. Quer dizer que é... Porque se eu colocar F, que é o máximo, ele vai ficar totalmente transparente, né? Como o fundo é preto, não está dando para a gente ver, né? Mas fica totalmente transparente. Quer ver? Vamos colocar aqui um vermelho. E aí, a gente consegue... Aqui ficou todo vermelho. Se a gente colocar, por exemplo, um E, ele fica um pouco transparente. Se a gente colocar aqui um 5, ele vai ficando transparente, tá? Só que a gente não está conseguindo ver, porque não temos a imagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a imagem diretamente aqui. A gente vai colocar uma vírgula aqui, depois do parênteses. Ou seja, eu estou falando que no background, eu quero esse linear gradiente I, vai ser vírgula como se fosse um I. E aí, como não vamos enxergar aqui, eu vou colocar a linha embaixo, tá? URL, e aí eu vou colocar o endereço da minha imagem. Novamente, dois pontos, né? Ponto, ponto, barra, IMG, background. Agora, provavelmente, a imagem vai estar agindo com o meu gradiente. Aí, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode colocar mais opções aqui, mas outras opções eu vou colocar na linha a linha, tá? Como ele está quebrado assim, a gente pode colocar aqui embaixo, só para a gente arrumar isso aqui, background, pitch, né? Não repite. Vamos colocar. Então, para não repetir. Então, está vendo? Ele não está repetindo. Beleza. Agora, vamos colocar, podemos colocar para ele se esticar um cover, né? Então, background, size, cover, aí ele vai tentar esticar o máximo que pode na tela e está aqui. Beleza. Agora, vamos tentar brincar com as cores novamente aqui. Então, o gradiente está aqui, 90 graus. Aqui está um vermelho. Vamos tirar aqui, porque está totalmente transparente, né? Então, por isso que estava transparente. Está tudo preto, ó. Tudo preto. Então, está tudo bem escuro. Aí, eu vou colocar um pouquinho de transparência aqui. Vou colocar uma letra E. Para ver um pouco de transparência. Ó. Um pouquinho de transparência. E aí, eu vou falar que eu quero isso aqui mais ou menos aos 30% da minha tela. Como estamos fazendo 90 graus, que seria nessa direção aqui, nessa direção, então, 30% é mais ou menos por aqui mesmo. Os 30% é mais ou menos por aqui. 50% seria bem no meio. E aí, para cá, vem 60% e assim por diante. Então, os 30% eu falei que vai ficar essa transparência aqui. A partir dos 50%, vamos colocar aqui. Vou colocar mais transparência aqui no final. Zero. Zero não. Vamos colocar A. Aí, ó. Está mais transparente. Só que isso aqui, só quero até os 50% da minha tela. O que a gente faz aqui? Vou colocar uma outra cor aqui. Só para a gente tentar enxergar aqui. Como ficou aqui? Tá, agora aqui eu vou colocar totalmente transparente. Zero, 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 zero. Faltou a minha vírgula aqui. Esqueci. Vírgula. Então, não é transparente. Isso aqui, vamos deixar assim. Beleza, ó. Está escuro aqui, está vendo? Só que eu vou colocar mais um zero para ser totalmente transparente. Ó. Já ficou claro. Então, aqui eu consigo regular um pouquinho isso. Se eu não colocar esse cara, vamos ver aqui se precisa realmente, porque lá no filme só tem três, né? Ó, dá para fazer. Então, só que aqui em vez de ser trinta, eu vou colocar cinquenta. Só que aí, ó, ficou essa faixa muito escura aqui. Vou deixar trinta mesmo. Acho que trinta ficou legal. Então, ó. Totalmente preto aqui. Aqui é um pouquinho mais claro, tá? A gente pode deixar mais claro, né? Um D, por exemplo. Vai ficar um pouquinho mais claro. E tá bom. Então, aqui está bem escuro e aqui é um pouco mais claro. Talvez trinta e cinco por cento. Isso, tá bom. Aqui está bem claro. É isso, pessoal. Com isso, a gente concluiu a parte do background, né? Da parte do background, da imagem do fundo, do body, né? Então, o que sempre é importante, eu não falei isso no início do vídeo, mas a gente vincular essa, dos projetos com o GitHub, né? E a cada progresso, e salvando um pouquinho disso, né? Então, no meu caso aqui, eu já está vinculado isso aqui, porque é o terceiro projeto de um repositório que eu tenho, né? Então, se eu abrir aqui, ctrl, aspas, ele vem aqui na parte do meu gitbash, tá aqui o gitbash, ó. Ou você abre o gitbash lá mesmo na sua própria pasta, né? O meu já está vinculado, ó. Já está vinculado, porque são... Essa pasta aqui está vinculada ao meu figma, tá? Ao meu figma não, ao meu github, né? Vamos abrir aqui meu github para vocês verem. Então, está aqui, ó. Temos somente dois projetos aqui, ó. O land page e a da Coca-Cola. Então, eu quero vincular agora esse strange, né? O terceiro, né? O terceiro lá no meu git. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um git status. A gente vai perceber que tem aqui, incluiu o follow ponto, né? Porque, na verdade, eu estou no strange, então tem que ir para a pasta base. A pasta base é o figma ponto site. Então, eu vou sair da minha pasta cd ponto, ponto. E agora, sim, eu vou dar um git status. E aí, vem que foi criado esse strange. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou dar um git add ponto para ele adicionar tudo. Um git commit menos m. Então, vou colocar aqui start project. Como estamos iniciando o projeto mesmo, né? No início do projeto. E vamos dar um git push para mandar para o meu git. Foi mandado. Se a gente der uma olhada agora, novamente voltar para o git aqui. E der um f5 aqui. Em atualizar, já está o strange aqui com o meu código. Então, a cada avanço que a gente tiver, eu vou jogando no meu git. E vocês podem fazer da mesma maneira aí, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos para o figma para ver qual é o próximo passo. Então, novamente aqui no figma. Lembrando, pensando em caixas, né? Então, temos a caixa body. E agora a gente vai criar três caixas. O header, o main e o footer. Como a nossa página é uma página única, né? O que a gente pode fazer para essas caixas já terem as margens corretas? Em vez de a gente colocar margem no header, margem no main, margem no footer. A gente pode colocar um padding no próprio body e ele já empurra todos os conteúdos, né? A gente pode fazer isso também. Então, a gente teria que descobrir essa largura aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro criar isso lá. Vamos lá para o nosso VS Code. E vamos vir aqui mesmo no style mesmo, style CSS. E vamos criar os três caras que eu falei. Ah, mas a gente nem criou no HTML aqui. Vamos criar primeiro no HTML. Então, vamos criar o header. Vamos criar o main. E o footer. Lembrando que poderia ser três divs, né? O header, main e o footer são somente divs semânticas, vamos dizer assim. Containers semânticos. E outro item importante é que tanto o header como o footer podem ter quantos forem necessários na nossa página. O main não. O main só tem um, que é o assunto principal da minha página. Voltando para o nosso CSS. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar o header. E vamos colocar um background color nele. Vou colocar esse meio rosinha aqui. E no main, vamos colocar um background color tomato. E no footer, vamos colocar um background color, um... Aliás, background color... Um violeta aqui. Beleza. Se a gente voltar lá para o nosso HTML, a gente vai ver que não dá para enxergar eles. Mesmo colocando a cor. Por quê? Porque eles todos nascem como display block. Ou seja, eles ocupam toda uma largura, mas a altura está vazia. Então, aí, teria que colocar a altura em cada um, assim como eu fiz com o body. Mas não. O que eu vou fazer? Eu vou organizar eles com o flex. Então, eu vou dar um display flex aqui para o nosso body. A partir do momento que eu coloco o display flex no body, o header, o main, o footer, eles podem ser display... Ou flex items, né? Então, isso aqui ainda não dá para a gente ver. Uma propriedade interessante do flex, que dá para os filhos dele, que é o flex grown, que é a propriedade de se esticar. Então, eu vou colocar a mesma propriedade, vou ter que copiar aqui, para todos, ó. Ou seja, dando a mesma propriedade, ou o mesmo poder, vamos dizer, de se esticar dos três. Então, vamos dar três do mesmo tamanho na nossa tela, ó. O header ficou com uma cor muito parecida. Vamos colocar um verde aqui, um light green. E está aqui, ó. Header, main e o footer. Tá? Só que a gente não quer desse jeito. Então, a gente vem aqui no pie, a gente fala flex direction, column. Um em cima do outro. Então, está aqui, do jeito que a gente quer. Né? O footer, o main, aliás, o header, o main e o footer. Porém, tanto o header como o footer são menores. São pequenos, né? Eles vão depender muito do tamanho do conteúdo deles, né? Mas se a gente olhar aqui, só para a gente ter uma noção, ó. Aqui, o header, ou essa barra aqui, ele tem uma altura de 36, ó. Então, vamos colocar 36 aqui, mas depois a gente vai tirar isso, tá? O header, 36px. A gente vê ele aqui, ó. Ele fica desse tamanzinho, tá? Agora, a gente pode vir aqui no footer e também ver mais ou menos a altura dele, ó. A altura dele está com 21, isso por causa da fonte, né? Novamente, a gente vai tirar isso depois. Então, eu vou tirar essa propriedade chamada flex ground aqui, para ele não se esticar. E eu quero que ele tenha uma altura fixa de 21, né? 21px. Se a gente olhar aqui, está aqui, ó. Footer e o header. Isso aqui tem um problema, né? Se você olhar, eles têm margens aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa margem aqui, ó. Aqui, ó. 80. Vocês dá para ver se 80 aqui não dá para dar um zoom? Na hora que estou clicando aqui. Mas tem 80 aqui, ó. Esse aqui tem 116. Esse aqui, 128. Na verdade, esse aqui está errado. Tinha que ter 128 também. Vamos tentar diminuir isso aqui. Vamos ver aqui. 120. Sem querer, eu deve ter mexido. 128. 128 desse lado também. Beleza, 128, né? 128 desse lado e 128 desse lado também. E o footer tem 50. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um padding no próprio body. Então, a gente pode colocar um padding de 128px. Então, se a gente colocar 128px, ó. Ele vai ficar 128px tudo. É não é isso que eu quero. Então, eu vou colocar aqui 0px, 0px e 0px. Então, se a gente olhar aqui, o primeiro é na parte de cima. Então, na parte de cima, a gente viu que é 80, né? Vamos ver aqui novamente. 80. Então, eu quero 80 na parte de cima. A direita é 128. Embaixo é 50. E a esquerda é 128. Então, está aí. Está aí, igual como está aqui. Então, ele já está com as margens certas e onde vão ficar cada item. Tá? Lógico, se esse header tivesse que ter mais item daqui para baixo, aí era melhor fazer de outra estratégia. Mas, nesse caso, como só temos no nosso footer, na verdade, né? Somente um nome. Então, isso aqui já resolve o nosso problema. Então, o body te arrumou já mais algum item do body. E, aparentemente, já está pronto para receber os dados, tá? Beleza. O que a gente vai fazer agora? O que a gente podia fazer, como esse nosso código vai começar a ficar gigante, a gente pode dividir nosso CSS em três CSS. Não é necessário fazer isso, ou pode ser usada outra estratégia, como um CSS para cada componente, ou algo desse tipo. Mas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter um CSS para o body, um CSS para o main, para o header, outro para o main e outro para o footer. Dessa maneira, eu não vou ter um CSS gigante. E, assim, eu consigo me orientar um pouquinho melhor, tá? Então, a gente vai vir aqui, vamos criar um main, aliás, um header.css. Vamos criar um main.css e um footer.css. Beleza. Esse style, eu vou mudar, então, o nome dele para body. Body.css. Se eu deixar do jeito que está agora, olha o que vai acontecer aqui na minha página, né? Porque, aqui no HTML, eu só chamei o style. Então, eu vou falar assim, body. E, fala o body, eu vou ter que chamar o .css header. Depois, é melhor chamar na ordem, tá? Para a gente não se confundir. E, depois, vamos chamar o .css.css, opa. Nossa, meu teclado hoje, tá? E, por último, vamos chamar o .css footer. Isso é uma estratégia para a gente não se perder, senão a gente fica muitas linhas num arquivo só, tá? Então, temos aqui o reset, o main, o header, o footer e o body. O body, vamos pegar esse código do header e vou jogar para dentro do header. Vou pegar do body o código do main e vou jogar para o main. Vou pegar o código do footer, que está no body, e vou jogar para o footer. Assim, fica mais fácil até para achar os problemas. Então, voltou ao normal, tá? A única diferença é que agora eu tenho 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 chamadas aqui. Beleza, como estamos trabalhando agora, vamos começar a trabalhar aqui no header. Então, vamos no header. Aqui, só coloquei uma altura para ele. Mas, a gente pode pôr mais algumas outras itens para ele aqui, tá? Então, primeiro, dentro do header, o que vai ter? Então, vamos lá no HTML e vamos colocar para encher já o conteúdo dele. Ele vai ter um A. Esse A vai levar ele para o site da Marvel, né? Então, vamos colocar aqui, http, barra, barra, www.marvel.com, tá? Esse A é um link, só que esse link precisa de alguma coisa, um texto, algo para ser clicado. A gente vai colocar uma imagem que é o logo, né? Só que o logo a gente não importou, né? O logo, se a gente for ver aqui no Figma, é esse cara aqui. Então, vamos importar ele. Mesma história, venho aqui do lado direito, em exportar, né? Novamente, para quem aqui tem exportar. E aí, eu faço através desse ícone, vou exportar logo na Marvel, em png, para a pasta, já está aqui na pasta direcionada, mas tem que ser a pasta strange.img. Vou chamar de logo Marvel mesmo, já está o nome certo. Me salvei. Vamos voltar aqui para o nosso, ver esse code. Então, ponto, barra, vou fechar isso aqui, para poder aumentar um pouquinho mais aqui, para vocês poderem enxergar. Ponto, barra, img. Ele não está indo para o ponto, barra, img. Vamos salvar, ponto, barra, img. Logo. E aqui, vamos colocar logo da Marvel. No alt, né? Caso a imagem não apareça, para dar essa informação. Vamos vir aqui para o nosso, tela está aqui, ó. Como esse verde não é mais necessário, então, vou lá no meu CSS, no meu CSS do header e tirar essa cor aqui, tá? Vou tirar essa cor, e está aqui o meu header. O tamanho também vou tirar, porque vai depender, vamos ver como que vai ficar, ó. É o ícone, já está no tamanho certo, então, deixa ele determinar o tamanho. Por enquanto, não vamos ter nada aqui no header. O que mais o header vai ter? Se a gente olhar aqui, ele tem essa caixa aqui, que é o menu. Então, vamos fazer isso também. Então, é um menu de navegação, vamos usar a tag nave. Lembrando que a tag nave é uma div, só que uma div semântica. Dentro dessa tag vai ter uma lista de ícones. Então, vamos usar uma lista na ordenada, um L e uma L para cada item. Cada item vai ser o quê? Um link para algum lugar. Então, vamos colocar aqui um A. Pode abrir o L e, né? Colocar um A. Que vai levar, por enquanto, para lugar nenhum, mas o primeiro vai ser o Home. E assim, vou criando os outros, né? Então, se a gente pegar esse cara aqui, vamos copiar ele. E aqui, em vez de ser o Home, ele vai ser o Personagens. E o próximo, outro Ctrl V aqui, Galeria. E outro Ctrl V aqui embaixo, Videos. Salvando, vamos ver como que ficou lá no meu Chrome. E está aqui, um em cima do outro. Algumas resolvas aqui, ó. Vamos dar uma ampliada aqui. Primeiro, os ícones, eles estão, os links, na verdade, estão com traçado uma linha ali. Eu não quero isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá no Reset e vamos colocar isso aí, tá? Isso é Texto Decoration None. Então, não quero essas linhas, ó. Então, já ficou do jeito que a gente quer. Outra coisa interessante, a gente poderia deixar padrão, é a cor do nosso texto, tudo branco, já de começo. Repare que aqui, os ícones ficaram azul. Então, o que a gente faz? Vamos lá no Reset e vamos fazer o seguinte, vamos pegar um A e falar que todo A, nosso, vai ser o Color. Color. Vai ser branco. Está aí, branco. Esse também, Texto Decoration, como é somente do link, vamos colocar só dentro do A, porque senão todos os objetos, todos os... Tudo vai ficar como sendo branco, né? Ou Texto Decoration None, no caso a gente só quer o link, né? Então, está aqui. Então, todos os meus links vão ficar brancos. Beleza. Bom, é isso aí, só a formatar, um pouquinho de reset da formatação. Voltando para o Header, o que a gente quer agora? Agora a gente quer organizar desse jeito. Então, como que a gente pensa? Novamente, temos que pensar em caixas. Então, você pensa que você tem uma caixa que é o meu Header, e dentro desse Header eu tenho duas caixas, uma que é o logotipo e outra que são o menu, tá? Não pensa no menu como sendo individual. Um dos erros grandes que a gente comete no início é isso, achar que temos aqui um, dois, três, quatro, cinco filhos dentro do nosso Header. Header, mas na verdade não, a gente só tem dois filhos. Esse aqui que é o A, que a gente criou, e esse aqui que é o nave. Então, a gente vai colocar um do lado do outro aqui, tá? Então, para isso, a gente tem que trabalhar sempre com o pai. Então, voltando aqui para o nosso VSCode. Vamos no CSS do Header, e vamos no Header, vamos falar assim, ó, Display Flex. Só isso vai fazer um ir para o lado do outro, ó, um para o lado do outro. Muito bem. O que mais que a gente pode fazer aqui? Agora, para ele ir para um, um para o canto direito, outro para o canto esquerdo, a gente faz o, a gente faz, é, Content, e a gente vai colocar Space, Pitch Win. Então, ó, como que ficou agora, ó, um está aqui, e o outro está aqui. Como aqui estava escuro, tinha uma coisa que a gente não percebeu, que, ó, as listas, nossas listas estão com esse ponto. Também é outra coisa que eu não quero em todo o meu documento. Se eu tiver outras listas, eu quero que ele tire esses pontos. Então, novamente, como eu quero algo que aconteça em todos os meus documentos, vou no Reset, tá? Então, vamos vir no Reset, podia ter feito isso antes, né? Então, posso colocar aqui o L, todas as minhas ULs, eles vão ter, é, List Style, Noni. Eu não quero essas bolinhas. Eu não vou colocar aqui no asterisco, porque, na verdade, eu só quero nas listas, né? Essa opção é só de lista, né? Então, toda lista que tiver, vai ficar assim, ó. Então, não tem as bolinhas. Beleza. A cor tá branca aqui, não tá conseguindo se ver ainda, mas, por enquanto, vamos deixar assim. Então, tá um do lado esquerdo, um do lado direito, do jeito que eu quero, ó. E já tá acompanhando a margem por causa do meu Pad, então tá certinho. Agora, não vamos pensar neles, ainda, neles ficarem desse jeito. Pensa somente na organização dos dois. Então, um tá pra esquerda, outro pra direita. Já tá feito. Já tá feito praticamente o que a gente queria, né? Ó, aqui tá uma distância grande, por causa que esse aqui tá em colunas ainda. Então, vamos começar a nos organizar aqui. Então, beleza. Já tá feito isso. Novamente, pensando em caixas. Então, já resolvi o header. Agora, eu tenho que pensar nessa caixa aqui, ó. Essa caixa, quem que é? É o nave. Dentro da nave, se a gente olhar nosso HTML, vamos voltar aqui pro HTML, dentro da nave, a gente tem um L. Então, é como se a gente tivesse uma caixa dentro de outra caixa, e aí vem a LI. Então, a gente tem assim, uma caixa, que é o nave, dentro dessa caixa, temos uma outra caixa, que é o L, e dentro da UL, que temos as caixas LIs, que são esses ícones aqui. Então, nós temos que nos preocupar com quem? Com essa UL. Essa UL aí. Tá? Então, essa UL que é importante pra gente. Então, nessa UL, vamos aqui no nosso HTML, vamos colocar uma classe nele, tá? Pra gente não se perder. A gente pode colocar aqui, como são os links. Então, vamos colocar links, ou link container. Então, essa é uma classe, né? Coloquei classe, coloquei o nome só, né? Uma classe chamada link container. Ou links container. Beleza. Vamos pegar essa classe que a gente acabou de criar. Vamos pro header, que o links container pertence ao header. E vamos nele organizar nossos itens dentro. Então, o que a gente vai fazer a primeira coisa? Display flex. Só isso já resolve bastante coisa, ó. Voltando aqui pro nosso exemplo, ó. Eles já estão um lado e o outro. Agora, o que eu quero mais? Além disso, separar eles um pouco, né? Então, a gente pode colocar pra separar os itens dentro de um flex. É o gap. Sei lá, um 30px eu acho que já dá. A gente pode olhar isso também no Figma, né? Com a distância entre eles, ó. É que texto, normalmente, é meio difícil. Então, com alt aqui, ó, 40. Vamos ver se todos estão 40. Então, 40 de distância. Voltando aqui, em vez de 30, vamos colocar 40. E tá aqui, ó. Resolveu o problema, ó. 40. Agora, temos dois outros problemas. A fonte. Então, vamos ver aqui no Figma que tipo de fonte estamos usando. Aqui estamos usando um tal de Moolishin, ó. Moolishin. Aqui também o Moolishin. Moolishin. Todos, aparentemente, são essa fonte. Então, esse Moolishin deve ser do Google. Então, vamos procurar aqui no Google Fonts. E vamos ver aqui a tal de Moolishin. É essa aqui. Então, aqui a gente... O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar. Provavelmente, a gente vai precisar de uma bem fina. Vamos pegar essa Light aqui. Essa Light Itálica. Regular. Essa Medium. Essa Bold aqui de 700 aqui. Eu acho que já tá bom. Aqui nos dá, no Google, pra quem não sabe, nos dá duas opções aqui, né? Importar pelo próprio CSS ou pelo Link. Eu prefiro importar pelo próprio HTML. Então, eu vou copiar esse texto aqui. E voltar lá pro meu VSCode. No HTML eu jogo isso. Eu vou jogar antes de todo o CSS, porque eles vão usar isso. Então, o Ctrl V aqui, ó. E tá aqui, só arrumar aqui a identitação, né? E tá aqui a fonte que eu vou usar, tá? E, novamente, como eu vou usar esse todo o meu projeto, eu vou vir aqui no meu CSS, CSS, no Reset CSS. E em todos os objetos eu quero que eu use esse font family. Então, vamos colocar as fontes family. Vamos manter no próprio Google Fontes aqui. Ele me fala qual código aqui tem que colocar, ó. Aí eu vou colocar pra todos os itens essa fonte aí. E aí o item que eu quiser, diferente, eu mudo lá. Então, a gente voltar aqui, fechar aqui o Google, ó. Ó, a fonte já mudou, ó. Beleza. Agora, se a gente reparar aqui, a fonte dá pra enxergar mesmo sendo branca. Mas se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, ó. Vou selecionar só o Home e dar um Shift 1 pra dar um Zoom. Não, Shift 2. Ó. Ele tem uma sombra. Então, a gente vai colocar essa sombra também nesses ícones aí, pra gente poder enxergar melhor. Então, voltando aqui pro header, porque isso aqui é pra todo o meu projeto, pra estar no Reset. Então, voltando pro meu projeto, eu vou pegar o link. Então, o Links, Container. Dentro do Link Container tem o A. O A é meu link, né. Vou aumentar aqui o Zoom pra vocês enxergar melhor. Então, cor já temos. Vamos só colocar o... A sombra, o Shadow, né. Vamos colocar aqui um 2PX, provavelmente seja isso, né. Seja maior do que isso. Espalhamento 2PX também. E a cor preto mesmo. Vamos ver como ficou. Tá aí, ó. Já tá pra enxergar melhor, porque tem a sombra atrás aí dele, né. Sei lá, vamos espalhar um pouquinho mais, ver se fica melhor. Ó, ficou melhor, eu acho assim. Não, ficou não. Deixar 2 mesmo. Fica um pouquinho mais grosso, mais encorpado a sombra. Beleza. Aqui o nosso menu. Se a gente olhar aqui, aí ele mostra uma maneira que vai ficar o over, né. Quando passar do mouse. Então, vamos fazer isso também. Vamos pegar aqui e falar dentro do Linux Container, tem um A e nesse A eu quero um over. O que vai ser esse over? Quando alguém passar o mouse, né, vai ter background e vamos pôr uma cor. Tomato. Por enquanto, só pra testar. Tomato. E tá aí. Vamos pegar a cor certa primeiro? Então, qual que é a cor que tá sendo usado aqui? Esse Asset Color. Então, vamos pegar aqui no Home. Aqui. Vamos ver a cor, é isso aqui, ó. Copiar a cor. E vamos voltar aqui, vamos colocar essa cor aqui. Ctrl V. E tá aí, ó. Tá, mas se vocês olharem, ele tá com uma margem maior aqui e tudo mais. Então, o que que acontece? Ele deve tá com... Vamos ver aqui, novamente, vamos dar um zoom nele. É Shift 2, né. E vamos usar o Alt pra ver qual é a margem. Ó, 6, 6, 6 e embaixo 4. Então, 6 nos quatro cantos. Melhor, né, pra ficar mais organizado. Então, vamos vir aqui no link A. E vamos colocar um Padding. Padding 6PX. Vamos ver como que fica. Aí. Como eu dei 6PX aqui de Padding, ele afastou. Repara que aqui no Figma não tá contando com isso, né. Então, vamos diminuir o Padding também aqui. Vamos diminuir o espaço entre eles. Então, se tá... Todos eles agora tem o mesmo Padding. Então, vamos colocar aqui 30 e... 32 de Padding. Acho que já tá bom. Beleza, aí, ó. Só que eu tô achando que aqui tem um Padding. Ah, não. Tá igualzinho mesmo. Então, tá aí. Só que tá vindo seco, né. Então, a gente tem que colocar aqui um Transition. A gente pode colocar Transition Background Color ou All. Então, colocamos um Meio Segundo. Vamos ver, ó. Ainda não tá legal. Vamos colocar um 7. Beleza. Agora, ó. Vai aparecendo devagar. E sumindo devagar. Se a gente achar ainda que tá rápido demais, a gente põe aqui um segundo, né. Ó. Um segundo. Um segundo. Tá bom. E beleza. Teoricamente, aqui, finalizamos o Header, tá. O título e o... E a navegação. Então, novamente, como a gente fez anteriormente, né. Se não, não tem mais nada aqui. Acho que é isso mesmo. A gente vai abrir aqui com Ctrl1 o nosso Bash do Kit. E vamos dar um Git Status. Só pra conferir. Então, a gente acabou criando alguns... Organizando algumas coisas aqui relacionado ao meu CSS, né. Criamos o Body Footer e o Header e o Main. O Body era o Style, né. Adicionamos o Logo. Então, pra gente não ficar fazendo muito aqui, vamos colocar o Git Edit tudo mesmo. E vou dar um Git Commit menos M. Vou colocar aqui um Header Completed, né. Ou seja, aqui completamos o Header. Git Bash. Git Bash. Git Push. Tá ficando doido. Beleza. Então... Até aqui a gente concluiu o nosso Header. Bom, então vamos fazer o Main. Vamos pro Figma aqui pra ver como que a gente faz. Lembrando que a gente tem que pensar sempre em caixas, né. Então, temos uma caixa aqui que é o Main. Dentro dessa caixa Main, vamos ter uma outra caixa. Fazer de outra cor aqui, né. Temos uma caixa que vai ser o Conteúdo e outra caixa que vai ser as nossas mídias sociais. Então, vamos criar essas duas caixas no HTML e depois a gente coloca o Conteúdo. Vamos lá, então. Então, vamos aqui no HTML. Aqui o Header a gente já fez tudo, então vamos fechar aqui. Vamos no Main. Vamos criar uma DIV que vai ser o Conteúdo, né. O Content. 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 O Content Container. Container. Isso. E outra caixa que a gente vai ter que vai ser, vamos colocar aqui já, né. O Social. Social Container. Container. Então, o Content Container, que é o Conteúdo, e o Social Container, que vai ser onde vai ficar os ícones. Beleza. Vamos para o Header. No Header, a gente vai ter aqui abaixo do EDC Over, vamos ter o ponto. Content. Content. Com. Ou. Com. Container. Não, não é no Header, né. Eu estou fazendo besteira. A gente tem que ir lá no Main, né. No Main. No Main, a gente vai colocar o Content Container. Vamos colocar uma cor, background color, vamos colocar esse aqua aqui. E vamos colocar o Social Container, e vamos colocar o background color, um light green, um verdinho claro. Beleza. Como. Tanto um ou outro são divs, então se a gente voltar aqui para o HTML, eles não vão ser enxergados. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar lá a altura, né. Mas antes disso, vamos colocar aqui no Main, vamos transformar ele em um display flex. Se eu transformar o Main no display flex, os filhos automaticamente viram um display item, ou um flex items. Então, eu posso colocar aquele flex grown 1 nos dois, para a gente ver o que acontece. Está aqui, um do lado do outro. Novamente, se a gente for aqui no Figma, a gente pode ver que esse cara, ele é estreito. Olha, ele tem largura 48, só vai ter isso também. Só vai ter os ícones, né. Então, a gente pode falar que esse conteúdo vai se espalhar até aqui, e esses ícones vão ter somente a largura de 48. Então, social media aqui, eu posso tirar essa propriedade, se esticar, e colocar uma largura fixa. De, quanto que é? De 48. 48px. Se a gente voltar, ó. Aqui vai ficar os ícones. E o interessante é porque, por que eu fiz assim? Porque, ó, ele vai sempre continuar com 48, e quem vai se esticar vai ser o conteúdo. O container aqui, o content container. Porque eu coloquei a propriedade, ou o atributo grown aqui, que é a propriedade de se esticar, né. De ele aumentar, ou ele preencher todo o espaço. E 48 está reservado para as mídias sociais. Nós já fizemos os containers aqui direitinho. Podemos tirar esse tomato do main, não nos interessa o tomato. E agora, vamos pensar o que temos dentro, né. Então, aqui, novamente, pensando em caixa. Então, temos a caixa do conteúdo aqui. Essa caixa do conteúdo é dividido no título. Cadê meu mouse? Vamos lá no título, no título que pode ser esses dois aqui. No título do filme. Aqui seria o título da nossa página. Esse aqui é o título do filme, né. E aqui é uma descrição do filme. E um botão. Então, a gente pode pensar que a gente vai ter um, dois, três, quatro elementos aqui dentro. Então, vamos fazer isso. Vamos lá no nosso... HTML e vamos criar aqui dentro do container, do content container, vamos criar um H1, que vai ser o nosso Dr. Estranho, Dr. Strange Show. O que mais vamos ter? O de baixo era o nome do filme. Então, podemos fazer um spam. Vamos chamar ele de Movie Title. E aí, vamos colocar o título do filme, que é Multiverse Mad Max, Madness, né. E a descrição, que vai ser um P, tá. Como só vai ter esse de P, não vou colocar nada. Ou podemos colocar... Aqui, eu estou copiando. A gente pode copiar diretamente daqui, ó. A gente pode vir aqui, copiar, Ctrl, copiar, né. E colar aqui. Só que antes de colar, vamos fazer o seguinte. Se P, vamos colocar de Movie, Movie é teste. É o texto do Movie. E eu vou dar um Ctrl V aqui no texto. O texto é grande, um pouquinho grande, né. Tá aí. E abaixo disso, abaixo do texto, vamos ter o link. O botão, que vai ser o link, tá. Que por enquanto, não vamos levar pra canto nenhum. Depois a gente pega um vídeo do YouTube. Mas esse cara, a gente pode pôr uma classe nele. Uma class, vamos chamar de Button. Uma class que vai transformar ele no Button, tá. Vai estilizar ele no Button. E aqui dentro, vamos colocar, assiste, assista, né. Assista o trailer. Trailer. Se não me engano, é isso que está escrito aqui. Vamos ver. Assista o trailer. Beleza. E tá aqui, mais ou menos, né. Falta aqui algumas coisas. Falta essa setinha aqui. Então, essa setinha a gente vai usar uns códigos especiais do HTML. Vamos colocar o e-comercial. E aí, Ctrl Espaço, que o MTL traz pra gente, né. Então, vamos colocar arrow. É uma seta, né. Arrow. E aqui temos uma arrow pra direita. Aqui, ó. Right arrow. Beleza. Vamos ver como que ficou. E tá aqui, ó. Uma seta pra direita. Depois a gente formata isso melhor. Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer aqui no HTML já é o Dr. Strange. A gente pode ver que tem duas formatações. Então, temos que diferenciar os dois. Então, como o Dr. Strange é o H1, seria a parte importante do meu site. Por isso que o H1 só pode ter um na nossa página. Eu coloquei os dois no mesmo. Então, vamos colocar dentro desse H1 um spam. Esse spam vai ser somente o Dr. O Strange tá fora do spam. Assim, a gente diferencia o que tá dentro do spam e o que tá fora do spam. Bom, é isso, né. É isso. Acho que já dá pra entender aqui. Se a gente quiser aqui o H1, ó. Dentro do H1, eu tenho isso aqui. A gente pode colocar dentro desse spam. Eu tenho isso aqui pra enxergar melhor às vezes, né. Dentro do Move Text, tenho esse texto aqui. Lá no final. Tá fechando. Vamos colocar embaixo o texto. E dentro do A tem esse aqui. Beleza. Ficou mais organizado assim. Temos aqui o... A gente vai chamar isso aqui de Movie Text. É, Movie Button. Melhor. Movie Text. Movie Title. Esse aqui não vamos deixar como H1 mesmo. Não precisa ter nome. Né. O Movie... Personagem podia colocar, né. Mas não. Vamos deixar assim. Sem nada mesmo. O H1 já sobressai bastante. E vamos no Main. Então, no Main, só formatamos o ContentContainer e o SocialContainer. Voltando lá pra nossa agenda também, vamos ver. É só esse pedaço que eu quero configurar. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Eles já estão um embaixo do outro, então não precisa me preocupar com isso. Mas se eu quiser organizar eles um pouco melhor, é melhor eu transformar eles em Flex. Mas vamos pensar aqui. Pensar um pouco aqui. Primeiro eu tenho que levar ele aqui embaixo. Ele já está com a distância certa. Não precisa me preocupar com esse alinhamento, né. O que eu preciso me preocupar agora é com o tamanho mesmo. Então, vamos pensar dentro do container. ContentContainer tem um H1. Esse H1, a fonte dele vai ser... Vamos ver que tamanho que está. Aqui. Se a gente colocar aqui. Tá. Cadê? Aqui, 128. Então, a gente vai colocar aqui. A gente pode colocar 128 pixel. E está aqui. Só que a gente não vai usar pixel, tá. Sempre a gente tenta usar RAM, né. Então, vamos colocar 7 RAM, porque isso aí ajuda até na parte de acessibilidade, né. Está aqui menos no tamanho, né. 7 vezes 16, porque o padrão da página é 16. Então, dá mais ou menos 128. Só que o doctor, ele tem que ser de outro tamanho. Então, o que a gente pode fazer? Dentro do H1, né. Temos um spam. Então, a gente pode colocar assim. Já que eu não coloquei, né. ContentContainer. Tem um H1. Dentro do H1, tem um spam. E esse spam, o font-size dele vai ser bem menor. 2 RAM. E está aqui. 2 RAM. Agora, como que eu coloco um em cima do outro, né. Para isso, quem que é o pai dele, né. Quem que é o pai do H1, do doctor e do strange? O H1. Então, o H1 eu vou colocar display flex. E só isso. Vai fazer só eles um do lado do outro. Mas agora eu tenho que colocar o flex direction column. E está aí. Um em cima do outro. Como que a gente pode fazer para ele ficar mais perto, né. Deixa eu pensar aqui. Posso diminuir a linha. A altura da linha de texto. Porque tanto o spam como esse aqui são textos. Então, eu posso vir aqui no pai no H1. E colocar line height. A altura da linha, né. E colocar menos do que eu tenho. Eu tenho 7 RAM. Se eu colocar 7. Nesse momento, está 7 RAM. Porque é o tamanho do meu texto. Então, eu vou colocar 5 RAM. E aí, ele já ficou mais próximo. Agora, só tem que ver se é isso. Não, é bem mais próximo. Então, eu vou colocar aqui um 4 RAM. Beleza. Uma coisa que a gente já podia fazer também. Deixar ele já mais ou menos na ordem aqui, né. Bem centralizado. Isso é o pai dele. Que é o content container. Vamos deixar um display flex. Só que se a gente fizer assim, ele vai colocar um do lado do outro. A gente tem que colocar flex direction column. Já está. E agora, para alinhar um justify content center. E ele está no centro aqui, tá. E aí, depois a gente vai arrumando o resto. Tá bom assim. Agora, vamos ver aqui ainda no título. Esse cara está mais fino. O strange está do mesmo. Da altura está bom. Só o doctor que tem que estar mais fino. Então, spam aqui. Vamos colocar a fonte weight. Vamos colocar um 100. Que eu acho que é o mais fino. 100. Aí, ó. Vamos ver se ficou legal. Acho que ficou bom. Acho que é isso mesmo. Vamos colocar 200 para ver. É, 200 não mudou muita coisa não. Vamos deixar 200 então. O strange, eu acho que é isso mesmo. Então, doctor strange, beleza. Esse line hand também está me deixando incômodo. Talvez a gente podia mexer com o translator. Vamos ver. Transform. Translator no Y. E vamos colocar aqui 20px, por exemplo. É o H1 não. É o spam do H1. Esse cara aqui. Vamos mexer nele para ele descer. Ó. Então, vou colocar mais ainda DC aqui. 40px. Esse é o 40px aqui. Tá vendo? Tá mais perto. Tá melhor por aqui mesmo. 30px. Tá. Ficou mais perto aqui. Eu acho que ficou melhor assim. Porque o line hand está mexendo muito aqui. Bom, beleza. Acho que é isso. Agora vamos pegar esse multiverse aqui. Que é o multiverse é o... Move Title, né? Move, 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 move Title. A fonte dele é um pouquinho maior que eu do H1. Então, vamos colocar fonte size 2.5. Hein? Um pouquinho maior. 2.6. É isso. Para ficar igualzinho, ó. Tá aqui, ó. Seguindo aqui. A cor. Deve ser aquela mesma cor que a gente usou. Aquele vermelho, né? Vamos ver se é a mesma cor aqui. É a mesma coisa. Então, de asset color. A gente podia fazer a mesma coisa aqui. Para a gente não ficar pensando na cor. Copiando e colar. A gente podia criar aqui no reset mesmo. Ou depois a gente faz isso. Vamos copiar aqui mesmo. Eu ia fazer uma variável, mas depois... Às vezes fica complicado para a gente trazer para cá. Então, vamos colocar aqui, ó. Color. E control V. Essa cor aqui. Beleza. Ele está um pouco mais próximo também do strange aqui. A gente podia jogar ele um pouquinho para cima. Usando a mesma estratégia aqui. Só que o meio para cima. A gente tem que... A gente usar um negativo. Então, vamos colocar 10 aqui. Negativo. Ou 20 negativo, ó. Então, a gente vai exagerar aqui. Vamos colocar 60 negativo, ó. Tá vendo? Então, eu vou colocar 20 negativo. Vai ficar um pouco mais perto. Beleza. Só que ele também é fino. É tão fino quanto o outro. Então, é mais fino, né? Aí, ele é itálico também. Então, é... Vou deixar o itálico tudo aqui perto da fonte, né? Para não se perder. Fonte style. Italic. Beleza. E eu acho que a largura está ótima. Está ótima. Eu vou tirar essa cor do fundo, porque ela está atrapalhando a gente ver alguns efeitos, algumas coisas aqui. Então, está aqui, ó. Como está ficando, ó. Aqui já estava esquecendo. Tem que ser branco. Então, aqui, o H1 é color branco. Está aí. Esse texto também é branco, né? O padrão vem preto mesmo, né? Então, na verdade, a gente podia colocar no text content. Deixa eu ver aqui. É, eu podia colocar no text content. Já, porque aí todo mundo herda a cor, né? Então, no content container, a gente coloca a cor, e aí todos os filhos vão herdar essa cor. É simples colocar em cada um deles essa cor, ó. Todos ficaram brancos. O único que ficou vermelho é o que eu individualmente coloquei o vermelho para ele, que é o move title aqui, tá? Agora, esse aqui, eu tenho que deixar ele um pouco mais fino, tamanho 18, e a largura é 600 aqui, ó. Então, pode ferir um pouquinho aqui, tá? Esse cara chama move text. Então, vamos colocar a primeira largura dele, que já é definida, 600px. Tá aí, ó. E, na verdade, é um pouco menos aqui, né? Então, vamos colocar aqui 500px. Deu muito, 550. Ah, mas tem outra coisa também, a gente não está vendo o tamanho da fonte. Então, 18. Vamos ver a fonte e também a grossura. A fonte size, 18, 16, é 1.2, mais ou menos, rem. Tá bom? E é mais fino. Então, fonte weight 100. É bem fino, na verdade. Isso. A distância está certa. Parece que é um pouco mais fino ainda, né? Vamos ver aqui, ó. Ficou com 19, então deve ser 1.1. Isso, aí, tá bom. E a distância também está boa. Mesmo ele encolhendo, ele não tem que encolher mesmo, ele vai chegar aí mesmo. É isso aí. Aqui, quem vai sumir é os ícones aqui, né? Tá ótimo. Beleza. E agora o botão, que é o ponto move. Botão, vamos ver as dimensões dele aqui. Então, a gente vai ver aqui, ó. 300 por 80. Vamos colocar a altura. 80 px, isso é fixo também. E largura, 300 px. Background color. É essa cor aqui que a gente está usando. O nosso face code nos ajuda, já traz isso pra gente. E, tá aqui o botão. Agora, ele tem algum tipo de borda. Tem. A borda aqui, ó. 10. Então, vou colocar aqui antes. Border, radius de 10 px, nos quatro cantos. Então, tá aqui a borda. Beleza, que mais? A cor já está branca. O tamanho da letra. Vamos ver aqui que tamanho que está o cedo usado. 24. Então, se a gente pensa em REN 1. 1 REN é 16. 2 REN é 32. 1.5 é 24. Então, tá aqui 1.5. Beleza. Outra coisa aqui, quando chegar aqui, a mãozinha já está. O... O texto é um pouco fino. Vamos colocar 200 de largura. Né? Fonte. Wage. 200. Vamos ver como ficou. Ficou melhor. Beleza. E agora, vamos alinhar ele no centro. Para alinhar no centro, é o que a gente já está acostumado. Display Flex. Vou colocar aqui depois da largura, tá? Display Flex. Justify Content Center. E Align Items Center. E está aí. Botão. Ele está um pouco mais distante do de cima, né? Ele ficou grudado aqui. A gente pode colocar uma margem aí. nele ou... Se a gente colocar um gap, não no py aqui, que seria o content container, eu acho que não vai ficar legal. Porque ele vai dar um gap em todo mundo. Está vendo? Ele vai espalhar todo mundo. Então, nesse caso, é melhor colocar... Nesse botão, é melhor a gente colocar um... Um margem top aqui. Para ver se ele vai descendo. Ou... A gente põe nesse... Num texto aqui, um margem boro. Vamos colocar um margem boro nele. Vamos ver. Margem boro de... Agora quanto? Vamos ver aqui quanto que está distanciado. Segurando o alt, né? 30. 30 px. Eita aí, ó. Se afastou. Tudo bem? Ou a gente podia colocar um margem. Também tanto faz. Nesse cara aqui. Só que teria que ser o top. Normalmente não é bom usar margens para fazer tipo de alinhamento. Não é muito bom. Seria bom quem fizer esse alinhamento seria o pai deles. Por isso seria interessante o gap ali. Mas o gap... Ele vai dar mais trabalho para a gente, né? O gap 30 px, ó. Todos afastaram com 30. Só que esses caras aqui tem que subir mais. E aí vou ter que... Estar mexendo em cada um deles de novo. Então não é muito bom fazer isso. Acho melhor mesmo vir aqui no nosso... Nosso botou mesmo e dar uma margem. Margem top de 30 px. Beleza. Está feito aqui a parte do conteúdo, né? Com aquela margem que a gente falou aqui, ó. Está bom assim, né? É isso mesmo. Está tudo preto aqui do fundo, ó. Bem preto mesmo. Bem escuro mesmo. Aqui talvez... Não sei se ficou muito legal tudo escuro. Parecia até uma linha aqui, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. O que mais falta no main? No main faltam agora os ícones das redes sociais. Então vamos voltar no HTML. Esse content com container já terminamos. E agora vamos... Social container. Social container, se a gente olhar... Cadê o nosso Figma? São esses ícones aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar uma lista, né? Ela vai ter um item, né? Uma lista item. Vamos criar um link aqui. E esse primeiro, por exemplo, vai para o YouTube. Vamos colocar o do YouTube. Que é YouTube barra Marvel mesmo, né? Então... YouTube barra Marvel. E dentro desse link a gente tem que colocar o ícone. Porque se a gente for ver agora, ó. Não tem nada aqui. Então o que a gente vai fazer? Para o ícone, a gente vai usar os ícones do site fonte Oswald. Então a gente vai entrar aqui, ó. Fonte Oswald. Oswald, né? Nesse site, a gente vai usar os ícones. Então se a gente vem em icon aqui... Eu estou usando, por enquanto, os ícones da versão 5, tá? Para esse projeto. A gente vai colocar YouTube. E aqui tem os ícones do YouTube, ó. E a gente clica aqui em Free só para aparecer só os gratuitos. Está aqui o YouTube, tá? O que você tem que fazer para você usar? Você tem que fazer o cadastro. Uma vez feito o cadastro, você vem em Kits aqui, ó. Não vou mostrar o passo a passo do cadastro, não vai ficar muito longo esse vídeo. Então você tem que se cadastrar no site. Uma vez cadastrado, você vem em Kit. Aqui você vai ter o kit que você criou. Normalmente não está o nome aqui, porque eu personalizei. Vai ter um código aqui. Você clica aqui e aqui ele vai te dar um URL. Essa URL que a gente precisa para a gente começar a usar. Vou copiar essa URL e vou jogar ali no meu HTML, tá? Então vamos vir aqui no HTML. Vamos jogar ele aqui no HTML, tá? Eu vou jogar em cima de todos os javascripts que eu tiver. Como eu não tenho, eu vou jogar aqui mesmo, aqui embaixo. Está aqui. A partir desse momento, eu consigo usar esses ícones aí, tá? Então como que a gente faz? A gente vai lá no site. Então a gente vai no site aqui, vem ícones. Clica aqui na versão 5 que eu estou usando aí. Se vocês quiserem, pode usar a versão mais nova. YouTube. Eu clico aqui no free, para me trazer só ícones gratuitos, né? E tem esse YouTube que eu quero usar. Eu clico aqui e aqui está escrito, ó. Como tem que ser usado, tá? Então é só copiar esse código aqui. Já está copiado. E jogar ele lá no meu... Então a gente vai ver como que vai ficar na minha tela agora. Voltando aqui, ó. Está aqui o ícone. Tudo bem? Vamos colocar um main aqui. Vamos colocar uma cor um pouco mais escura. Tomato mesmo. Tomato dá para ver clarinho. Aí, ó. O ícone. A gente vai arrumar ele. Então vamos colocar o resto. Então, qual que é o próximo? Se a gente olhar aqui, o próximo é Twitter, Instagram e Facebook. Praticamente, das redes sociais, é o mesmo esquema. Então, vou ter que copiar e colar isso aqui, ó. Então, ctrl-c, ctrl-v. Aí vamos pegar aqui do Twitter. E aqui é fa, fa. Só que aqui escrito Twitter. Tu-i-ter. Se a gente for salvar e for lá para a nossa página, ó. Ó o Twitter aqui. E a gente vai fazendo o resto assim, tá? Tá? E pronto. Já estão feitos os quatro íconezinhos. Vamos dar uma olhada como que ficou. E, ó. O... Ficou os quatro. Legal. Só que se a gente olhar aqui, o... O Facebook é só o F. E aqui também está no F com fundo branco. Então, vamos ver aqui como que é o Facebook aqui. Facebook. Free. E tá aqui. O Facebook com... Só com o F. O F é com traço F no final. Então, vamos botar aqui. Traço F. E tá aqui. Beleza. Agora temos só que... Formatar eles. Então, nós temos aqui, ó. Social container. Temos o L que contém todos os... Todas as listas. Então, a gente pode fazer social container UL. E a gente alinhar esses caras aqui, tá? Já tá alinhado. Mas a gente tem que alinhar ela aqui embaixo e tudo mais. Pra isso a gente tem que transformar ela em flex. Então, vamos vir aqui. No... Ponto social container UL. Esse cara vai ser o display flex. Isso aí vai deixar tudo um do lado do outro, ó. Cadê? Aqui, ó. Um do lado do outro. A gente vai falar flex direction. Column. E agora vamos colocar justify content flex end. Pra ir lá pra baixo, ó. Então, na verdade, isso aqui é pra centralizar. Então, é center. Não centralizou. E vamos colocar align items flex end, que é embaixo. Pronto. Tá indo pra lá. Então, o que que tá acontecendo? Por que que ele não tá indo lá até o fim? Vamos colocar um background color aqui, um... Esse azul. Ó o tamanhozinho dele. Então, embaixo, ele já tá embaixo, na verdade. Então, o que que a gente tem que fazer primeiro? Colocar altura. Então, rate. Vamos colocar 100%. O porcentagem sempre é referente ao pai. Então, ó. Ele cobriu todo esse tomato aqui do social container, ó. Agora sim, tem como eu pegar e falar pra ele, em vez de ser center aqui, né, flex end. Vou lá pra baixo. E center nesse align items. Isso. E aí, aqui eu vou tirar essa cor que não tá dando pra enxergar nada. Beleza. Aqui embaixo, igual, tá aqui no meu fico, né. Lógico que a gente tem que organizar cada um deles ainda. Bom, beleza. Até aí. Acho que é isso. Ah, tá. Vamos dar a distância entre eles. Vamos dar um gap aqui de 20px. Que é o gap que tá aqui, ó. Entre eles. Mais ou menos, tá? Ó, 35, mas é porque a gente tem que pegar... Aqui, 20. Beleza. Mais nada precisa. Tamanho deles e tudo o resto. Neles mesmo, né. O L é o pai. Agora, vamos voltar aqui pro HTML. Se a gente vier no HTML, dentro do L tem esse L. Dentro da L que tá os ícones, né. Então, esse L, a gente vai transformar ele na... Na bolinha, no redondo, né. Então, social container, L. Então, qualquer L dentro do social container vai fazer isso. A gente sabe que só tem eles, né. Então, vamos colocar tanto a altura como a largura, o mesmo tamanho. Isso é importante pra ficar um círculo, né. Senão, na hora que a gente fizer o círculo, não vai ficar. 48, que a gente já sabe. O que mais a gente pode fazer aqui? Vamos colocar um background color, que depois a gente tira. Tomato. Tomatrão. Vamos colocar esse aqui mesmo. Vamos ver, ó. Ó, como ficou. Beleza. Só que a gente quer o quê? Border Radius 50%. Isso é pra ficar uma bolinha. Pronto. Ficou já um círculo total. Tá. E não vai ficar dessa cor, porque vocês podem ver aqui que não tá dessa cor. Só a borda. Mas beleza. Aí, o que a gente pode fazer agora? A gente colocar uma borda. Border. 2px, a largura. Solid, né. E um branco. Pronto. E aí, eu tiro esse border aqui. Porque eu não quero mais isso aqui. Beleza. Agora eu tenho que colocar o ícone no meio. Como que eu faço? Display Flex. No Py. Que é o Py. O Li, que é o Py dos ícones, né. Flex. Justify Content Center. E Align Items Center. Pronto. Tô bem no centro. Py é isso aí. Agora, vamos nos ícones. Os ícones são os i. Então, Social Container. E todo o ícone dentro do Social Container vai ter font-size 1.5rem. É um pouquinho maior. Pronto. Tá aí. Tá mais ou menos do mesmo tamanho que tá ali. Show. Agora, o que que falta é o Over. Quando passar o mouse e ficar vermelhinho daquele jeito. Então, mesma história. Ponto Social Container e Over. Aí, a gente vai colocar o Background Color. Aquela cor que a gente já viu. Então, a cor do fundo vai mudar. E o Border Color também. Porque senão vai ficar branco. Ó, quer ver? Vamos deixar assim. Só pra vocês verem como que vai ficar. Salvando. Aqui, ó. Ó, e também tá ficando somente o... O i, né. Na verdade, não é o i que tem que pintar. Tem que pintar todo o li. Então, li. Agora, vamos ver. Aí sim, ó. Tá vendo? Só que a bordinha ficou branca. Então, a gente tem que pintar a bordinha também. Então, Border. Color. Mesma cor. Pronto. Transition, né. No li. Então, Transition. Colocar o mesmo um segundo. E beleza. Já tá feito aqui também, tá? Novamente, como a gente pensou tudo em Flex. Ele tá... Muito bem. Vamos dizer assim. Direcionado, né. Só esses caras que não mudam o tamanho. Porque a gente colocou fixo. Muito bom. E acredito que no main seja isso. Acho que terminamos o main. Tá? Então, como estamos fazendo. Terminamos uma vez o main. Eu acho que não falta mais nada. Deixa eu ver aqui no Figma. Pampam. Strange. Multiverse. Esse... Eu não percebi, mas esse título tá muito grosso, né. Vamos prestar atenção nisso aqui. É o H1. Que tá no main. O H1. Vou colocar aqui fonte weight. Vamos colocar 400. Vai ser um pouquinho mais fino, ó. Ficou um pouco mais fino. Tá? Eu acho que 400 é o mais correto. Beleza. Eu acho que é isso. Né? Então, ctrl 1. Vamos dar um git add tudo. Git commit menos m. Vamos colocar aqui. Main complete. Né? Main complete. E um git push. Beleza. Com isso a gente concluiu o main. Agora falta somente o footer. O footer é a coisa mais simples, né. Que temos aqui no nosso projeto. Então, vamos vir aqui primeiro no HTML. Colocar copyright 2022 em meu nome. Nem precisava de um CSS especial pra ele. Porque tá um pouquinho a coisa. Mas, só pra gente. Já que a gente organizou assim. Né? Pra continuar com o mesmo organização. Vamos dizer assim. Então, aqui a gente pode colocar aqui. É um... Ponte style. Que tá itálico. Essa cor podemos tirar. Inclusive, o tamanho também podemos tirar. Porque ele vai se adequar o tamanho da fonte que a gente vai colocar. E tá por aqui, ó. Tá aqui. Não sei por que que tá... Ah, não tá branco. Então, vamos colocar color aqui. Color. Branco. E temos que deixar no centro. Então, podemos colocar textualane center. A gente tá aqui no centro. Beleza. O footer também já tá feito. Como eu falei. O footer era o mais simples. De todos. Não precisava de muita coisa. Novamente. Control 1. Git add ponto. Git commit menos m. Opa. O footer complete. E... Git push. Opa. Por que que meu push sai tudo errado. Muito bem. Agora, o que que falta é a parte de responsividade. Se a gente for ver aqui... Ele não está responsivo, ó. Ele está todo quebrado. Aqui deu um erro aqui, na verdade, do Chrome. Que dá um erro, às vezes, com o responsivo. Mas, ó. Está totalmente quebrado. Alinhamento e tudo mais. Então, tudo isso a gente vai ter que fazer... A partir de agora. Pensando na responsividade. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Figma primeiro. E a primeira coisa que a gente pode ver aqui, se a gente for pensando de... Em hierarquia, né? Do body. O body é as margens, ó. A margem aqui, a gente já viu isso que era 128. E aqui, a margem, por exemplo, já está dando 30. 30 para cima, 30 para a direita, para a esquerda, e vamos para baixo. Para baixo ficou 25. É 25. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, o que que a gente vai fazer? Bom, vamos para o nosso... Esse code. Cadê meu base code? E vou fechar todos de novo aqui. Beleza. E vamos no body. Então, a gente vai fazer somente um ponto de quebra, né? Então, vamos colocar aqui, arroba mídia. E vamos falar quando, no máximo, até no máximo, 768. Você pode criar mais pontos de quebra. A gente vai fazer isso aqui só para a gente entender direitinho o que que é isso, né? Então, o que que a gente quer? Até 768, ele vai ter outras propriedades do body. Então, vamos pegar o body. E, se a gente ver, o body tem todas as propriedades aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa. Primeiro, vamos mexer com as margens que a gente falou. Então, o padding. O padding dele vai ser 30. É 25 embaixo, vamos colocar 30 para todo lado, ó. Acho que dá para fazer 25 para todo lado, ó. Então, vamos ver aqui. Dispressionar. Tá aqui, ó. 25. Se a gente não tivesse colocado isso, ó. Vou comentar essa linha. Ele ia ficar assim, ó. Com essa margem de 128. Então, se é uma coisa que a gente está fazendo aqui, é a margem. Embaixo, tá 25. Em cima, 30. A direita, 30. Embaixo, 25. E, a esquerda, 30. Talvez seja melhor de entender assim mesmo. É melhor do que... Aqui, ó. 30, 30, 30, 25. Tá certinho. Bom, então, a primeira coisa que a gente fez no responsivo foi isso. A gente mudou as margens. E aí, já se adequou um pouquinho melhor. Outro problema que a gente está tendo ali, a imagem, né? Mesmo estando cover, a imagem parece que não diminuiu. Ou ela diminuiu, mas ela está alinhada. A gente tem que alinhar à direita. Vamos ver a TV como que está isso aí. Eu não tinha percebido, ó. Ele está engolindo o Dr. Strange, ó. Ele, na verdade, tem que estar alinhado à direita. Então, isso nem é no responsivo. É no body normal mesmo. Então, aqui, vamos colocar aqui, ó. Background. Position. Right. Então, ó o que vai acontecer aqui, ó. Tá vendo? Ele vai cortando aqui à esquerda. Então, isso já vai nos ajudar aqui no responsivo. O Chrome, às vezes, dá uns problemas no layout aí, ó. Beleza, ó. Já está do Dr. Strange aqui, ó. Mais ou menos como a gente quer, ó. Tá, qualquer coisa. Depois a gente pode ajustar alguma coisa em relação a isso, né. Deixar um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. Depois a gente vê isso aí. Bom, outra coisa. Ele não está assim, mas com... Aqui ele está todo de uma cor só. Não tem mais esse degradê. Então, aqui, o que a gente podia fazer? A gente podia colocar um background mesmo. Background color preto. Só que se a gente colocar assim, e misturar. Background color. Vamos usar o... No background blend. Isso. Dark shade. Para misturar para o mais escuro. O mais escuro é o preto. Olha o que vai acontecer aqui. Vamos ver. Ficou só o preto. E agora a gente coloca uma transparência aqui. Eu acho que um... Oito, cinco. Vamos ver oito primeiro. Vamos juntar a string esquisito aqui, ó. Já ficou tudo de uma cor só. Apesar que está mais claro lá, então vamos colocar aqui um... Cinco. Um zero mesmo, para deixar totalmente claro. Então, vamos colocar um... Cinco. Background color. Ó, imagem. E a gente pega a imagem, url. Assim a gente já não precisa se preocupar mais. Img. Background. E pronto. Isso fica mais velho. Tá aí. Tá muito transparente. Vamos colocar um oito. Um pouquinho menos. Um pouquinho mais aqui. Vamos colocar um. Oito. Nove, então. Nove, acho que tá bom. Beleza. Aqui, de responsabilidade no body, tá excelente. Agora, vamos ver no header. O que a gente pode fazer no header? No header, vamos ir para um header. Vamos ver aqui no figma o que está de diferente. No header, sumiu esse cara aqui, ó. Então, vou ter que fazer ele sumir também, esse aqui. Então, vamos lá. Mostrar esse code. E vamos pensar um pouco. Vamos colocar a mesma coisa. Então, arroba, mídia. Parênteses, parênteses, max, uid, né? Uidif. 768. Px. Tá. Agora vamos pegar aqui. Onde que estão os links? Nos links container. Então, ponto, links container. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que, quando o mobile, ele vai ter que se soltar. Por quê? Porque ele vai virar esse cara aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é soltar ele. Então, position absolute. Então, ó, como que ficou. Tá. O que mais a gente vai fazer? Como top absolute, então, agora o top nos obedece. Vamos colocar top 0. Left 0. Right 0 também. E bottom 0. Salvando. E vamos ver como que ficou. Tá aqui, ó. O que que a gente pode fazer também? Colocar já uma cor pra ele. Background color preto. Beleza, ó. Ele tá cobrando tudo. Isso já é um bom indício. Tá. Vocês estão vendo que alguma coisa tá por cima dele? Vamos dar um z-index. Vamos colocar aqui, sei lá. 100. Porque eu quero sempre que ele fique por cima de tudo. Tá. E somente ele tá aqui. Tá. A gente podia dar um z-index diferente, mas... Por enquanto, vamos deixar assim. Na verdade, a gente pode colocar até 5 aqui, que ele já vai matar, ó. Tá vendo, ó. 1. Vamos ter algum... Ó, 1 já matou. Então, vamos deixar 1 por enquanto. Vamos ter um z-index. Então, beleza. Agora, o que que a gente quer também? Quando tiver no mobile, ó. Se a gente reparar lá, não mudou nada. Só quando for 7,68 a largura. Menor do que 7,68. Então, a gente vai mudar o display dele, né? Ele tá com orientação linha, row, né? A gente vai colocar aqui a orientação diferente. Então, vamos colocar aqui. Flex. Direction. Column. Então, assim, ele vai ficar um em cima do outro, ó. Um em cima do outro. A gente vai alinhar todos na direita, né? Align item center. A direita não, no centro. E justify content também no centro. Beleza. Agora, temos que aumentar aqui a fonte, né? Já que estamos fazendo aqui no Flex, vamos ver o gap também. O gap é um 60px. Isso. Vamos ver se 60 tá bom. Eu também tô fazendo meio no olho, né? Vamos pegar aqui. E ver aqui, ó. 65. Então, 65. Beleza. Tamanho, já aproveita que estamos aqui. O tamanho é 36. Então, vamos lá. Font size. Vamos 2.5 rem. Tá aí. Foi de bola, eu acho que é isso. Acho que não precisa mais nada aí. É só isso mesmo. Beleza. O que a gente precisa agora é criar esse x aqui. Esse x, a gente vai criar lá no HTML, que a gente não tem. A gente vai criar dentro do nave, né? Então, vamos fechar tudo aqui. Então, vamos fechar tudo aqui. A nave tá no header. E aqui em cima, a gente vai deixar como irmão desse cara aqui, tá? Vamos fazer o menu hambúrguer separado. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar um A, que vai ser o nosso menu. Por enquanto, por enquanto não vai levar pra lugar nenhum. A gente podia colocar uma classe nele já, né? Uma classe, vamos chamar de BurgerContainer. Beleza. Vamos colocar menu hambúrguer container, mas eu vou colocar só BurgerContainer. Beleza. Vamos colocar menu mesmo, porque senão depois a gente confunde. menu hambúrguer container. Beleza. Então, dentro desse A, esse é o container, dentro de A, vamos ter um I, como é um ícone, né? Vamos chamar de I.MenuBurger. Beleza. E aí, vamos fazer o seguinte. A gente vai criar um CSS só pra ele. A gente vai fazer todo o resto com CSS. Então, vamos ver aqui no CSS. Vamos criar um chamado Burger.css, tá? Antes da gente, se a gente for olhar, a gente não tem nada aqui, ó. Tá? Então, esse burger aqui vai criar tudo aí. Então, tá aqui. Se a gente, na verdade, se a gente olhar aqui, ó. Header. Ó, o menu burger tá aí. Tá? Criando esse burger o menu. Então, primeiro, a gente vai pegar o container. É, não, não é container, é menu burger container. Menu burger container. A gente vai colocar uma position, não. Vamos colocar um, pensar primeiro, o que que eu tenho dentro dele? Tem um i. Tem só um i. Esse i que vai ter que se transformar em várias coisas. Então, vamos colocar a primeira altura e largura nele. Primeira coisa. Vamos colocar 36px, que é o tamanho. E largura também 36px. Então, se a gente olhar lá no Figma, eu esqueci de olhar, porque eu já sei, né, porque eu já vi. Mas aqui, ó, 36 largura. Então, vamos colocar 36 por 36. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? Temos o menu burger. Menu burger. Esse cara aqui vai ser o nosso menu. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vamos dar um background color branco. A gente sabe que como não tem altura, ele não vai aparecer. Então, eu preciso dar uma altura pra ele. Vamos dar uma altura pra ele de uns 4px, mais ou menos. Vamos ver se é... Vamos ter que dar largura pra ele. A largura é o tamanho normal, que é 36px. Ele não tá aparecendo. Vamos ver por que que ele não tá aparecendo. Então, eu vou ter que colocar um display nele. display block. Acho que o block vai me obedecer em largura e altura. Ah, não. É porque eu nem chamei no HTML aqui, ó. Tô brigando aqui. Nem chamei, ó. Link... .barra. CSS. Burger. Agora sim, ó. Agora sim, ó. Tá 36 por 4 ali. Só que ele tá por trás disso aqui. Por quê? Porque a gente colocou no header. Que quando ele for responsivo, ele vai... Tá com o zindex1, ó. Então, de alguma maneira, a gente tem que trazer ele pra fora ali. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um display relativo. Display não. Position relativo. E vamos colocar um zindex2. Na verdade, vamos colocar um hambúrguer aqui. Em vez de posição relativa, vamos colocar absolute. Isso já vai fazer ele vir pra frente, ó. Só que ele tá solto agora. A gente tem que tomar só cuidado com a posição dele. Então, beleza. Então, já fizemos uma linha. Só que falta... Essa linha ainda tá... Ainda não tá 100%. Ela tem que ficar um pouco arredondada, né? Então, vamos dar aqui um border... Rádios de 5px. Tá aí meio arredondado. Ótimo. O que a gente pode fazer? Dar a margem aqui de 30, né? Então, vamos ver o burger aqui. Como tá absoluto. Write. A gente pode colocar aqui 30px. Que a margem que tá sendo dada aqui, ó. 30px. E top também. Top. 30px. Ela vai ficar certinha aqui, ó. 30px daqui e 30px de 5. Tá? Beleza. Até aí tudo bem. Se a gente colocar uma cor aqui, ó. Background color. Tomato. Aí a gente consegue perceber o que eu tô falando. É isso. Porém, dentro desse quadrado eu tenho só uma linha. Eu preciso ter mais duas linhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o próprio CSS criar as outras linhas. Vou colocar uma vírgula aqui. Vou pôr menu burger, dois pontos, before. Criar um antes, né? E vírgula, ponto menu burger, dois pontos, dois pontos, after. Pra criar o outro. Então, ele vai criar mais dois. Ele não criou, por quê? Porque o before e o after, eles precisam de um content. Nem que seja aspas vazia. Tá vendo? Beleza. Agora dá pra perceber que foram criados dois aqui. Ótimo. Até aí tudo bem. Agora temos que espalhar eles, né? Um pouco. Eu não vou espalhar com o display flex nem nada, porque eu quero animar eles. E pra animar eu preciso mexer com eles, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o menu burger. Somente o after, não, o after não. O before, né? O anterior. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos se mexer aqui com o flex. Então, vamos colocar assim, ó. Tudo isso aqui. Esse z index vamos deixar embaixo. O position absolute tá bom aqui. Então, vamos colocar o position absolute aqui em cima. Aqui em cima. Top aqui. Right aqui. Alto de largura e background. Tá. Agora vamos lá embaixo do... Um display flex. E vamos colocar um justify content... Não. Align items center. Vou deixar no centro. Melhor, vamos fazer isso. Ó, tá no centro. E aí o que a gente faz? O before a gente coloca pra cima e o after pra baixo. Então, before. Transform. E aí eu vou fazer com transform. Não vou mandar eles pra cima porque eu quero que tenha animação. Então, translator no Y. Eu vou colocar negativo pra subir. Isso negativo, ele sobe. Então, vamos colocar aqui. Vai ser aqui. 10 mais ou menos, né? 10 negativo. Menos 10 pixels. Então, a gente vê se fica legal. Se não, a gente coloca um pouquinho mais. Aí, ó. Só que é um pouco mais. Se a gente ver aqui... Então, um zoom aqui no... A distância de um... Pro outro... É de 8. Mas 8 é pouco, né? A gente colocou ali 10 e deu isso, ó. Vamos colocar no... No before também. Vamos copiar isso aqui, ó. E aqui é no before ou no after, né? No after. E aí, no after tem que ser positivo. Vamos ver como que fica. Se a gente deixar desse jeito, a gente vai ter que somar a linha de baixo. Então, a linha de baixo... A linha normal, essa aqui, ela tem 4. Então, se eu colocar mais 14 aqui... Aí, ela sobe mais 14, ó. Aí, ele vai ficar certinho. Só que eu tenho que ficar fazendo essa soma, essas contas. Pra não fazer isso, vamos deixar todos eles como position absolute. Assim, eles vão ficar um em cima do outro. Absolute. E aí, vai dar certinho a distância que a gente vai falar. Então, a gente vai colocar em todos os... 14 de distância, que fica mais legal. Mais ou menos. Ó, 14. Acho que ficou mais ou menos. Vou colocar um pouquinho menos 12, assim, os 12. Eu acho que tá bom. Beleza. Esse background não precisa. Então, vamos tirar. Beleza. Agora, o que vai acontecer? A gente precisa... Na hora que clicar... Na verdade, na hora que tiver assim, preto aqui, não vai tá assim, né? Ele vai tá um X. Então, a gente vai precisar fazer isso. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer primeiro ele no over e depois a gente pega alguma coisa aqui diferente. Então, ó. Vamos lá. Container. Vamos falar. Quando o menu container tiver uma... Uma classe também chamada... Quando tiver as duas classes, né? O menu container tiver a classe active, ou seja, quando ela for ativada, né? Aí, você vai pegar o menu burger. E vamos dar um background color transparente. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer assim. Se eu vier aqui no menu burger... Aliás, no menu container aqui. E além do menu container tiver um active, ó... Ele vai sumir. É isso que eu tô falando. Se não tiver esse active, repara que a do meio não vai sumir. Já faltou a aparecer. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer em todos. Então, aqui o outro a gente vai falar. Quando o menu burger container tiver o active, Então, pega o menu burger before. E vamos fazer ele virar pra virar um X. Vamos falar um transform. Rotate. 45 graus. Vamos ver. Active. Eita aí, ó. Virou. Show. E aí, o que a gente vai fazer com o outro? Mesma coisa. Vamos copiar até. Vamos copiar esse aqui. Só que é after. E aqui vai ser o contrário, né? Vai ser negativo. Então, vamos... Aí, ó. Já virou um X. Sem ele. Com o active. Ele virou um X. E aí, pra tudo isso não acontecer desse jeito tão... A gente vai pôr um... A gente vai pôr um transition neles. Ao um segundo. Se a gente ver que tá tendo muita animação, a gente tira do álcool. Então, vamos ver aqui se vai em animação. E aí... E... E... Beleza. Muito bem. Tá. Agora, quem vai fazer isso pra gente? Esse X... Isso aqui virar X ou não? Não posso fazer isso na mão, né? Quem vai fazer isso pra gente vai ser o JavaScript. Então, a gente vai criar aqui uma pasta, né? Chamada JavaScript.js. E dentro dela, vamos colocar um arquivo chamado... Burger.js. Vamos chamar ele no index. Então, aqui... Antes do título, vamos chamar ele... Script... SRC... .JS... .JS... Burger.js... E depois das aspas, defer. O defer é muito importante pra ele falar que ele só vai ser carregado... Só vai ser executado quando... O HTML for totalmente carregado. Tá. O que a gente vai falar nesse JS? A gente vai falar umas coisas bem simples aqui, tá? A gente vai pegar e vai falar. A gente vai criar uma variável... Que vamos chamar ela de menu. E ela vai chamar o documento... Documento, um método chamado query selector. Pra gente selecionar... O container do menu, né? O menu... Tem aspas, né? Vamos diminuir aqui o zoom. Ponto, menu... Ponto, menu... É... Burger... Container. Beleza. Pra que que a gente fez isso? Porque eu vou pegar um menu... Esse menu que eu acabei de adicionar... Vou adicionar um evento. Ou seja, eu vou escutar. Quando alguém der um clique... Se alguém... Se alguém der um clique... E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai trocar de X pra bolinha. Mas a gente pode trocar, não. Vamos colocar... É... Active. Vai ativar. Esse Active aqui... É uma função. Isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função que a gente não tem. A gente vai criar essa função. Eu vou usar o método de criar funções... Chamado AeroFunction. Então, vamos lá. Const Active... Vai ser igual... A uma Aero... Que é uma função seta, né? Onde eu vou colocar menu... No menu eu vou pegar... Classlist... E vou colocar... Togue... Togue quer dizer... Troca, né? Ou seja... Se tiver... A classe Active... Ele vai colocar. Se não tiver... Ele vai remover. Então, vamos ver como vai funcionar. Quando eu clicar... Ó... Virou X. Por quê? Porque ele trouxe o Active aqui. Não sei se dá pra ver aqui. Vamos... Vamos zoom aqui, ó. Ó... O Active. Vou clicar de novo, ó. Tirou o Active. Ó... Não tem mais Active. Cadê o Active? Né? Então... Clico, atiro Active. Clico, solto Active. Clico, Active. Tiro, Active. Beleza. Já tá feito o X. Agora, vamos fazer esse X também. Acompanhar o menu, tá? O menu tá no header, né? Então, vamos lá no header. No header. Aqui, a gente vai falar o seguinte. A gente pode colocar esse ponto. Container. Quando o container, ponto, menu burger... Aqui... Menu... Não. Quando o... Menu... Burger... Traz container... Tiver a classe Active... Aí, como agora é o irmão, tem que colocar esse tio. Porque o links é um tio, né? Links... É links... Container. Links... Container. Ele vai fazer o que agora? Então, a gente vai ter que mudar aqui a nossa estratégia. Porque aqui ele tá aparecendo. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma opacidade aqui, ó. Opacity zero. O que que você diz com a opacity zero? Tá totalmente transparente, ó. E a gente não arrumou... Ah, não. Aqui, tá. A gente estamos arrumando o menu, né? Totalmente transparente. É... Só que tem um problema. Tá transparente? Quando eu clicar aqui, ele vai virar... É... Ao contrário. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Então, quando... Quando clicar, quando o container estiver active, vamos dar opacity... Um. Então, ó como vai ficar. Show de bola. Só que temos um problema, ó. Quando não tá aparecendo, ó. Eu não consigo clicar no botão. É como... Porque ele tá aqui em cima, só que tá transparente. Como se fosse um vidro. Então, na verdade, eu preciso tirar ele daí. Então, como que eu vou fazer pra tirar? Eu vou mandar ele pra... Direita. Então, eu vou fazer assim, ó. Colocar antes disso. Depois do background, melhor. Vou dar um transform. Translator. Só no X. Só no Y. Na horizontal, né. Vou colocar 100%. Ou seja, 100% dele. Vamos ver como que vai acontecer, ó. Porque ele não tá aqui, na verdade. Ele tá aqui, ó. Então, ó. Ó. Só como ele tá transparente, não dá pra ver. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Tá aqui. E aqui que eu vou fazer. Quando ele... É... Clicar... O... Transform. Translator.x Vai ser 0%. Vamos ver. Agora, vamos só colocar um transition, né. Pra acontecer as coisas aqui. Vou colocar por final, né. Transition. Ao... Um segundo. Depois tem que adequar as... As transições. Vamos ver. Ó. E agora eu posso clicar aqui no botão. Ó, o botão tá brilhando, né. Beleza. Só temos um problema aqui, ó. Quando a gente faz isso, a gente tá deixando isso aqui. Então, se a pessoa arrastar o dedo, ó o que vai acontecer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que tudo que tiver fora do bode aqui, ele vai... Ele vai descartar. Ele vai esconder. Tá? Isso é geral. Então, vamos ter que ir lá no... Colocar no bode mesmo, porque senão a gente não se perde, né. Vamos no bode. Então, antes dele, vamos colocar uma informação que vai servir pro HTML e pro bode. Primeiro, a gente vai colocar que o position dele é relativo. Ou seja, todo mundo que tá com o absolute vai parar nele. E o overflow é hide. Ou seja, tudo que tiver fora da área dele não vai aparecer. Então, ó. Agora eu tô puxando pra direita ou pra esquerda aqui, ele não vai. Tá? Não tem mais aquele probleminha. Beleza. Então, praticamente a responsividade do header tá feita. Ou não. Vamos ver aqui. É não, ó. O x tá aqui, ó. Esse x não pode aparecer. Então, o que a gente vai fazer? Lá no header... Na verdade, não no header, no menu mesmo, no burger, a gente vai falar que ele vai começar como display none. E ele só vai aparecer quando for uma resolução abaixo, né. De 365, ó. 7,68 aliás. E aí vamos dar no... No menu, o burger container. Vamos pegar aqui, pra não errar. Vamos colocar um display flex. Ou seja, se quer iniciar, ele vai iniciar como none. Quando for mobile, ele vai dar um... Um flex, ó. E beleza. Aí, já temos o menu. Agora, só basta... Falta só um main pra gente arrumar. E a responsabilidade vai estar no final. Então, aqui também a mesma história. Olha quanto código a gente tem por esquerda. Foi melhor a gente dividir. Então, media. Max width. 768. Px. E aí, o que a gente vai fazer? Primeira coisa aqui. Tem que sumir essa descrição. Então, essa descrição é o... Content container. Não, acho que a gente colocou... Move. Test. Então, para a gente colocar o move. Test. Display. None. Ou seja, não aparecer e não ocupar espaço. Beleza, ó. Já sumiu. Vamos já começar... A gente começou pelo... Fazer sumir alguma coisa, mas vamos na ordem melhor. Então, vamos colocar aqui ponto. Content display. H1. Content container. Container. Vamos diminuir a fonte. Provavelmente, um 4rem. Isso, ó. Já deu aqui certinho. Ponto content container. Spam. Que é o doctor que está em cima. A fonte. Size dele também. Vamos diminuir. Vamos colocar 1.5. Rem. Vamos ver se isso já resolve alguma coisa, ó. E também... O que ele estava... A gente colocou para chegar mais perto, né? Como ele diminuiu o tamanho, ó. Que era o... O span que a gente colocou 30. Temos que diminuir agora. Cadê o span? Talvez de 30. Talvez só 10 já funcione. 10 não foi. Vamos colocar 0 para ver. Ah, porque ele está dentro do H1. Esqueci de colocar H1. Agora sim. Vamos colocar 20 só. Não. 10. Mais perto. Então, metade. Metade, ó. 15. Já ficou bom. Agora o título. Ponto movie title. Vamos diminuir a minha fonte para o mesmo do... Do span. Acho que o mesmo já vai dar. Não. O que ficou aqui no mobile está inteiro. Um pouquinho mais. Ponto 4, talvez. Isso. Um ponto 4. Seis, cinco. Um pouquinho maior. Isso. 45 já foi. E também essa distância aqui que tínhamos dado lá em cima. Talvez isso aqui também já resolva para ele. Vou muito longe. Deixar só cinco, então. Beleza. Aqui, ó. Esse vermelho ficou... Não ficou muito legal com o fundo. O fundo tem que ser mais escuro. Então, vamos lá no body. E aqui na parte que a gente fez a transparência, ó. Vamos deixar um pouco mais escuro. Uns seis. Provavelmente já fique bom com esse vermelho. Ó. Agora ficou melhor. Então, beleza. O que mais precisamos ajustar? A gente olhar aqui o botão. E na verdade, todo ele tem que ir mais para baixo, né? Olha, ele está muito para cima. Todo ele tem que ir mais para baixo. Então, a gente podia colocar direto no pai dele, né? Vou colocar aqui ponto container. Vou colocar aqui ponto container. Vamos colocar aqui um flex. Não, direto não. Flex não. Ele está alinhado onde centralizar. Então, justify content. Flexent. Para ele ir lá para baixo. Isso, ele vem lá embaixo, ó. E aí, a gente dá um margem bottom aqui. A gente vê quanto que é para um header, ó. Cinquenta. A gente dá um margem bottom aqui. Cinquenta px. Eita aí, ó. Já subiu. Beleza, isso aqui a gente tem que tirar do main, né? Então, a gente põe aqui ponto social container. Display none. Esse é o mais fácil, ó. Não foi porque. Porque ponto display é display none só. Beleza, ó. Vamos embora. Então, ó. Tá tudo certinho. Aqui também. O footer. Não tem. Não tem que mexer em nada. Então, com isso praticamente terminamos. Só falta uma animaçãozinha que eu coloquei aqui quando a página entrar. Essa animação a gente pode colocar no próprio body. Pode ser no body, porque assim pega todos os itens. Só para a gente finalizar. Só para a gente finalizar. Então, no body. Cadê o body? No body vamos criar aqui uma animação. Keyframes. Vamos chamar de zoom. Porque é um zoom que estamos criando. E a gente vai falar. Quando tiver zero por cento da animação, transforme uma escala de 3. E quando tiver cem por cento, transforme uma escala de 1. Que é o normal. Agora, quem vai ter essa animação? O body. E consequentemente todos os elementos. Então, animation. Vamos falar. Faz a animação zoom. Que eu acabei de criar. Um segundo e meio. Porque isso aí eu quero que demore um pouquinho mais. E alternate. Que é para ir e voltar. Mas no caso não vale nem ir e voltar. Mas preciso colocar alguma coisa aqui. Eu acho que nem é necessário isso. Mas vamos ver aqui. Vou dar um... Está vendo? Ele está vindo do zoom. Que deu uma falha aqui só na página. Mas se a gente não coloca o alternate. Deixa eu lembrar aqui. Sempre quando a gente faz a animação que é infinito. Acho que não precisa. Mas se você quiser uma animação infinita. Alternate e infinite. Aí. Olha como que fica. Mas não é isso que eu quero. Então somente animação em um segundo na hora que carregar a página. Então carregou a página. E vem como se fosse um zoom. Com isso finalizamos nosso projeto. E fica como desafio para vocês. Fazer as páginas de personagem. Galeria. E vídeos. Que a gente não criou. Neste passo a passo. Espero que tenham gostado do projeto. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu.